Se você pareça um ingênuo, alienado, principalmente em um momento pelo qual o nosso país está passando, pelos perengues que o Brasil está passando, mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente reconhece e a gente tenta combater, na medida do possível, os males, todos que são jogados na nossa cara, tem algo que é inerente aos brasileiros, que é sempre acreditar, cara, que amanhã há de ser o dia melhor que o Brasil, que o há de prevalecer, eles não passarão, e amanhã vai ser melhor do que ontem, hoje vai ser melhor do que ontem, e vai assim, galera, eu quero vocês cantando comigo, isso aqui vai assim, vamos lá. Eu ainda sinto o gosto da noite passada, que parecia não ter fim, espero que hoje seja melhor do que ontem, mais ou menos, galera, isso vezes trinta, vamos lá, eu quero ver! Com o sol no meu rosto, eu vejo você de longe olhando pra mim, espero que hoje seja melhor do que ontem, espero que hoje seja melhor do que ontem, animal, galera, vamos todo mundo agora, assim! Eu ainda sinto o gosto da noite passada, que parecia não ter fim, espero que hoje seja melhor do que ontem, Eu espero que hoje seja melhor do que ontem, 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 Eu me vejo no espelho, me oro por olhar, me volto a respirar, espero que o antigo seja levante ao pé, espero que o antigo seja levante ao pé. Eu me vejo no espelho, quando a briga me alcançar, tudo isso vai passar, eu me esqueço onde estou, sem perdido e sem cansar, e chovendo me levar. Eu me vejo no espelho, quando a briga me alcançar, tudo isso vai passar, eu me vejo no espelho, 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 eu me vejo no espelho. Eu me vejo no espelho, eu não consigo ouvir, eu me vejo no espelho, eu me vejo no espelho, eu me vejo no espelho, eu me vejo no espelho. Eu me vejo no espelho, eu me vejo no espelho. Eu me vejo no espelho, eu me vejo no espelho, eu me vejo no espelho. aqui dentro, cara, eu acho que foram mais de dez vezes, velho, e a gente quer, porra, sempre, algumas músicas não é impossível, a gente sabe que a gente tem que tocar, tá ligado, e a gente vai tocar pra vocês, mas algumas, porra, ao longo dos anos, vão ficando pra trás, e a gente vai também esquecendo de outras, e a gente acaba incluindo de novo no repertório, é o caso dessa música que a gente vai tocar agora pra vocês, a gente ficou uma cara sem tocar essa música, e pra nossa surpresa, quando a gente voltou a tocar, todo mundo gostava dela, cantou ela, junto com a gente, espero que vocês se lembrem, espero que vocês gostem, isso aqui se chama Olhos Vermelhos.